Tá bom, vai, eu admito. Eu faço planos que dão errado o tempo todo. Eu saio pra comprar leite e acabo comprando o tipo errado. Ou quando eu acabo revelando meu rosto sem querer em um vídeo, e tenho que excluir na hora. Acho que vocês não estão prontos pra isso ainda. No entanto, felizmente existem pessoas por aí cujos planos tomaram um rumo muito pior do que os meus. De erros de cálculo explosivos, há bullying que saíram pela culatra. Vem comigo dar uma olhada em mais planos que não saíram como esperado. Fiasco do facelift Na última década, a Coreia do Sul tornou-se um centro de cirurgia estética profissional e barata. Tanto que muitas clínicas anunciam pacotes de viagens de cirurgia plástica pra incentivar turistas a fazer um procedimento no exterior. No entanto, em 2017, ficou claro que esses pacotes de viagem vinham com alguns contratempos. Três turistas chineses voaram para a capital, Seoul, fizeram alguns facelifts e depois voltaram para o aeroporto pra voar de volta à China. Só que o rosto das pessoas havia sido tão radicalmente alterados e enfaixados que não se pareciam nada com as suas fotos de passaporte. Incapaz de confirmar suas identidades, as três mulheres não foram autorizadas a embarcar no avião e foram detidas para o interrogatório pelas autoridades do aeroporto. É, nenhuma surpresa aqui. Acho que nem suas próprias mães as reconheceriam. Por sorte Você alguma vez já jogou uma moeda na água só pra ver se dava sorte? Talvez tenha jogado uma em um poço dos desejos. Ou talvez tenha jogado em uma fonte. Esse é um gesto que deriva de antigas tradições em todo o mundo, onde as pessoas pagavam simbolicamente pra rezar aos seus deuses. No entanto, de vez em quando, a resposta de uma oração é um não direto, como essa senhora da esquerda descobriu. Você tem que jogar apenas uma moeda, Susan, não todas elas. Enfim, ela pode ter perdido sua bolsa e dignidade para o oceano, mas poderia ter sido bem pior. Em 2020, um passageiro de primeira viagem na China decidiu abençoar o seu avião com uma boa sorte, jogando moedas diretamente no motor. Ironicamente, jogar objetos estranhos em um motor de avião é um jeito bem inseguro de garantir que você não chegue com segurança ao seu destino. Depois que a equipe de solo da Lucky Air, apropriadamente chamada, encontrou algumas moedas perto do motor esquerdo do avião, eles interrogaram o passageiro, que admitiu alegremente o feito. O voo foi suspenso devido a preocupações de segurança. Os outros 162 passageiros tiveram seu voo atrasado, e uma ação legal foi tomada contra um infeliz lançador de moedas. Ele acabou sendo cobrado 120 mil yuan, cerca de 19 mil dólares pela sua interrupção. Vamos apenas torcer para que ele não tenha tentado adicionar um pouco de sorte no tribunal, jogando moedas no juiz. Conferências pelo Zoom Existe algo mais engraçado do que assistir boomers e velhos descobrindo como usar a nova tecnologia. O software de videoconferência chamado Zoom é sempre bom, porque a câmera geralmente acaba apontada em uma direção estranha, e ajudá-las a descobrir as configurações do microfone é quase impossível. Mas em 2020, quando a pandemia chegou e o Zoom era a única maneira de muitas pessoas continuarem fazendo negócios, aconteceu um momento de pico de boomers. Durante um caso de confisco civil, o advogado Rod Ponton planejava comparecer perante um juiz do Tribunal do Distrito Judicial do Texas, número 394, através do Zoom. Mas quando ele entrou, havia alguma coisa nada profissional em sua aparência. Se você tiver um filtro clicado no vídeo, você pode querer... Ah, estamos tentando... Você me ouve, Judge? Eu posso te ouvir. Eu acho que é um filtro... É, e eu não sei como retirá-lo. Eu tenho minha assistência aqui, ela está tentando, mas... Eu estou preparado para ir para frente com isso. Estou aqui vivo, mas não sou um cão. Ah, eu não culpo o Jerry lá em cima por abrir um grande sorriso. Aparentemente, o filho de Rod usou seu laptop antes dele e deixou o filtro ligado. Mas ele não tinha ideia de como desligar isso. Agora, vendo como é difícil para algumas pessoas encontrar o botão certo, deixe-me tornar esse próximo passo bem fácil. Consegue ver esse grande polegar para cima e o botão de se inscrever aqui embaixo? É, é bem fácil de achar. Então clique neles se você quiser mais vídeos como esse no futuro. Tudo feito? Maravilha. Agora, o que temos a seguir? Olá, Halloween! Admita, todo mundo adora uma boa festa à fantasia. Nada melhor do que ver alguém vestido de cacto ou uma espiga de milho em uma fantasia que eles mesmos claramente fizeram. Nível deus de criatividade. Mas às vezes, fazer uma fantasia vem com um pequeno problema. Como o Ian Labanen descobriu da maneira mais difícil. Ela decidiu se vestir como um buquê de balões para uma festa de Halloween, pintando o rosto de azul brilhante para combinar com um monte de balões que havia colocado na cabeça. Havia apenas um problema. Depois da festa, a pintura no rosto não saía mais. Ela esfregou várias e várias vezes. Mas a tinta azul havia manchado a pele de suas mãos e de seu rosto. Após 45 minutos lavando, ela mudou de estratégia e começou a usar água micelar, antes de recorrer em desespero ao azeite. No entanto, mesmo depois de mais 45 minutos, a mancha ainda era bem óbvia. Então, ela desistiu e foi para a cama. Agora você pode estar se perguntando como que uma simples pintura facial pode causar tantos danos assim. Então, a tinta facial azul pode penetrar na sua pele. E como seu contraste com a maioria dos tons de pele é tão escuro que aparece como se fosse uma mancha em comparação com outras cores. Mas voltando para o Ian. Entrando em desespero, ela finalmente decidiu usar alvejante na pele para tirar o restante da tinta. Eu realmente não deveria ter que dizer isso. Mas nunca use produtos tóxicos ou corrosivos em seu rosto. A menos que você queira acabar com queimaduras químicas. Agora, inicialmente, eu não achava que essa pintura facial poderia ter sido tão ruim assim. Mas eu procurei a marca que ela usou e tinha quase 30 avaliações de uma estrela na internet. Com todas elas alegando que a tinta azul não saía da pele. Bom, se você planeja pintar todo o seu rosto no futuro, acho bom você ler as reviews do produto que você vai comprar primeiro. Trocas de rostos engraçados Em 2014, os primeiros aplicativos de filtro de troca de rosto chegaram às lojas online. Esses aplicativos usam tecnologia inovadora que digitaliza uma imagem em busca de padrões de contraste, normalmente de contornos faciais. Em seguida, ele usa um modelo estatístico para escolher características faciais específicas, permitindo trocar duas faces e mapear com precisão as características de uma pessoa para outra. Os resultados quase sempre são hilários. No entanto, a tecnologia não é perfeita, porque existem muitas coisas que se parecem com rostos. Por exemplo, esse cara, que tentava trocar de rosto com seu bebê. Mas o filtro reconheceu suas narinas e bigode, como seus olhos e boca, resultando em um pesadelo total. E essa mulher em um avião, que tentava trocar de rosto com outra mulher ao seu lado. Mas o algoritmo encontrou um rosto nas duas luzes e na grade do ar-condicionado acima, levando a essa monstruosidade. Mas poderia ser bem pior. Essa moça tentou fazer uma troca divertida de rosto com seu cachorro, apenas para descobrir que seu rosto foi substituído pelo nariz. Ah, tudo bem. Eu não queria dormir hoje mesmo. Bullying pela culatra Existem perdedores, existem covardes e existem valentões. A variedade é absoluta do fundo do barril humano. As pessoas que se sentem melhor colocando os outros para baixo sem necessidade são simplesmente patéticas. Mas, infelizmente, esse era o tipo de pessoa com quem Whitney Crabb teve que lidar em 2012. Sendo uma aluna do segundo ano da Ogmall Heights High School, Whitney foi implacavelmente intimidada por alguns de seus colegas ao longo dos anos. Mas eles se rebaixaram a um nível totalmente novo quando votaram em Whitney no Tribunal de Boas-Vindas, apenas por tentar apresentá-la na frente de toda a escola. Inicialmente, Whitney ficou encantada por ter sido indicada, mas o seu coração se partiu quando soube que foi feito com uma piada de mau gosto. E o outro estudante que foi eleito junto com ela simplesmente se retirou. Ela tinha que enfrentar a escola inteira sozinha, sabendo que eles só colocaram ali para humilhá-la. Que coisa mais doentia de se fazer. Felizmente, Whitney estava prestes a mudar tudo. A notícia se espalhou no Facebook do que havia acontecido, e de repente, ela recebeu muitas doações de estranhos para ajudá-la a obter o vestido de baile, assim como o cabelo e a maquiagem dos seus sonhos. E então, quando chegou a hora de enfrentar a escola, a cidade inteira apareceu com cartazes e mensagens de apoio à Whitney. As agências de notícias nacionais destacaram o evento, e estudantes de outras escolas e cidades apareceram, todos torcendo por Whitney. Parece que o plano realmente saiu pela culatra de forma terrível. E tudo isso enquanto Whitney estava tendo o melhor momento de sua vida. Bom, quem quer que sejam, acha que esses valentões nunca vão se esquecer da sua festa de boas-vindas, ou a lição que lhes ensinou. Fim da linha É o que dizem, se você está preparado para cometer um crime, esteja preparado para cumprir a pena. Mas isso foi algo que Rafael Valadão e outros três acharam que poderiam contornar em 2012. Confinados em uma prisão em séries no Brasil, os presos criativos soltaram o cano de chuveiro de metal. E as duas da manhã, sem o conhecimento dos guardas, eles o usaram para bater em uma seção da parede em sua cela. O primeiro deles se espremeu pela fresta irregular de concreto, e escapou pelo corredor do outro lado. Mas o plano acabou dando muito errado, quando Rafael, que era um pouquinho maior que o primeiro cara, prontamente ficou preso no buraco. Sua metade superior estava livre, mas a sua barriga traiçoeiramente grande, e o traseiro não se moviam. Seus companheiros de cela tentaram empurrá-lo, mas não adiantou. Rafael ficou preso. Ele começou a gritar por ajuda, e quando os guardas apareceram, zombaram dele impiedosamente, antes de chamar os bombeiros para tirá-lo da parede. Então, ao invés de uma fuga bem discreta, essas fotos embaraçosas de Rafael foram estampadas em todos os noticiários, enquanto ele se recuperava no hospital. Isso que eu chamo de ser criminalmente burro. Bumbum da piada Os corges têm os bumbuns mais fofinhos do mundo. Eles são super fofos e engraçados, embora muitos não tenham cauda. Isso acontece porque os corges galeses, em Pembrokeshire, por exemplo, têm suas caudas cortadas no nascimento, pois são tradicionalmente um cão pastor, e ter uma cauda apenas os coloca em risco de serem pisoteados. Hoje em dia, muitos tipos de corges ostentam o visual sem rabo, mas uma nova tendência de bumbum na internet inspirou os donos a levar seus preciosos cães até o aparador. Mas por quê? Para obter o bumbum de coração. Isso envolve cortar com cuidado o pelo grosso da parte traseira do cachorro, em um formato de coração bonitinho, que parece super fofo. Mas lembre-se de ser específico ao pedir ao seu tosador para fazer um coração no bumbum do seu cachorro. Caso contrário, eles podem entender mal, e seu cão pode acabar desse jeito. E parece que esse foi o exato erro que o usuário do Twitter, chamado TheWorldPolice, cometeu. Mas pelo menos o cachorro pareceu gostar. Uma tatuagem significativa. Todos nós temos um vídeo favorito no YouTube. O meu é um vídeo de uma foca que alguém colocou legendas. Ah, é um clássico. Eu não me canso disso. No entanto, por mais que eu ame, não tenho certeza se eu conseguiria ter um código QR com o link de um vídeo tatuado na minha perna. Como esse cara que fez. Em 2019, esse ávido torcedor do clube atlético River Plate decidiu tatuar um código QR com um link para um vídeo de alguns dos maiores gols do seu time. Com uma qualidade hilária. A tatuagem era inegavelmente complexa. Mas por incrível que pareça, o link funcionou. Ok, apesar da qualidade, isso é meio que genial, não é mesmo? Mas antes que todos comecem a fazer tatuagens de código QR com links para os seus próprios vídeos favoritos, isso não foi bem planejado. Veja bem, o vídeo chamado La Glória Eternia havia usado uma música. Uma música que não estava livre de direitos autorais. E sim, qualquer pessoa familiarizada com um martelinho de direitos autorais do YouTube sabe bem o que eu quero dizer. Poucos dias depois que esse fã fez a sua tatuagem, o vídeo foi retirado do ar pelo proprietário dos direitos autorais da música, por uso não autorizado. Isso deixou nosso fã de futebol com um enorme código QR tatuado na perna, que levava a uma tela preta que dizia vídeo não disponível. Mas os deuses do futebol estavam sorrindo para esse torcedor. E depois de alguns meses, o vídeo acabou sendo reestabelecido. Isso que eu chamo de salvar o jogo no intervalo. Construa seu próprio contra-ataque de hambúrguer. O McDonald's é um negócio que está sempre pulando em novas manias de marketing, que os ajudarão a vender ainda mais hambúrgueres. Então, na Nova Zelândia em 2016, quando as promoções interativas começaram a decolar, a sede do McDonald's decidiu testar uma nova campanha, Crie seu próprio hambúrguer. A ideia era simples. Os clientes podiam criar e nomear o seu próprio hambúrguer online, gratuitamente. E quando o pedissem na loja, seriam recompensados com batatinhas fritas e uma bebida grátis. Mas aqui é a internet. Nada é seguro. Caramba, não deu pra confiar nem mesmo em nomear um barco por meio de uma pesquisa aquela vez. Foi mal aí. Bolt e McBolt fez. Enfim, dito isso, a campanha sem moderação do McDonald's correu tão bem quanto você pode esperar. Aqui estão alguns dos meus favoritos pessoais. O super maionese. Ração norte-americana. O carbonator. Girth. Pacote e legumes. O europeu triste. Quem pediu? A lista continua. E esses foram apenas alguns dos mais leves. Eu nem preciso dizer que o McDonald's julgou muito mal essa campanha. No fim, centenas de envios não moderados foram postados antes que o site fosse removido. Eu acho que deveriam ter feito um pedido pra que essa campanha fosse embora. Ação militar. Se anúncios e filmes são algo pra se basear, os Estados Unidos querem que você acredite que servir nas forças armadas é tudo navios, tanques e armas legais. Mas todos sabemos que esses anúncios são encenados e que um campo de batalha de verdade é bem diferente e muito mais terrível que um cenário de Hollywood. Dito isso, os soldados ainda são algumas das pessoas mais corajosas entre nós. Embora muitos tenham sido afetados negativamente por experiências angustiantes que desafiam a morte. Mas quem comandava a conta do Twitter do Exército dos Estados Unidos em 2019 simplesmente não ligou pra isso. Foi postada a pergunta Como servir impactou você? Claramente esperando que todos fizessem fila pra postar nada além de elogios aos militares. Em vez disso, eles foram inundados com respostas de veteranos legitimamente irritados e seus familiares que sofreram de depressão, ansiedade, audição destruída, dor, luto, membros perdidos e vidas perdidas. A reação das milhares de respostas que expuseram algumas das frias e duras realidades de servir foi tão grande que a revista Time publicou um artigo sobre isso. Definitivamente, esse tweet não foi a melhor estratégia de relações públicas que eles tiveram. Catapora de Mentira Permanente Quando você era criança, você deve ter fingido pelo menos uma vez que ficou doente pra poder ficar em casa e não ir à escola. Mas você sabe o velho truque de colocar o termômetro em água quente pra fingir que está com febre? Ou o clássico, misturar alguma coisa no banheiro e fingir que é vômito. Ah, sim, eu realmente detestava a escola. Mas não tanto quanto Willie Scullin, do Reino Unido. Em 2019, a garota de 6 anos notou que seus amigos tiveram que ficar em casa por alguns dias quando todos pegaram catapora. Uma infecção leve, mas altamente contagiosa. Isso deu a Lily uma brilhante ideia. Ela usou uma caneta vermelha pra desenhar pontos em todas as suas pernas, rostos e mãos, estilo catapora. Nada de escola pra ela. Havia apenas um pequeno problema em seu plano, porém. Ela acidentalmente usou marcador permanente. Então, sua mãe não apenas viu através dessa mentira de rosto vermelho, mas Lily também teve que ir pra escola coberta de pontos vermelhos brilhantes. É, Lily, acho que eu vou te dar um 10 por esforço, mais um zero em execução. Revelação de gênero que deu errado Durante o final dos anos 2000, uma nova e estranha tendência começou a varrer os Estados Unidos. Festas de revelação de gênero. Os pais iriam cortar um bolo ou estourar um balão, revelando azul para menino ou rosa para menina. Mas não parou por aí. A tendência começou a se espalhar, e essas revelações ficaram maiores e mais estranhas a cada dia. Desde detonar bombas de fumaça coloridas no parque, até influenciadores iluminando Burj Khalifa com as cores do sexo de seus filhos. Mas um que realmente deixou a marca, embora não de um jeito bom, aconteceu no Arizona em 2017. Um agente de patrulha de fronteira e sua esposa montaram um pacote enorme cheio de pó colorido no meio da mata do Arizona. Foi preenchido com um tanerite, uma substância explosiva projetada para detonar quando disparada. Mas assim que eles acertaram o gatilho, não foi apenas o pacote que virou fumaça. É, tá vendo aquele fogo? Eles não o apagaram. Isso acabou se tornando o incêndio da Serraria, um incêndio florestal mortal que queimou mais de 19 mil hectares de terra, causando mais de 8,2 milhões de dólares em danos. O agente ignorante foi forçado a pagar 220 mil dólares em restituição, depois que se declarou culpado de iniciar o incêndio alguns meses depois. Tudo isso só para saber se iam ter um menino. Realmente não valeu a pena, não é mesmo? Abrindo as divisas Os casamentos podem ser algumas das melhores festas do mundo. Você se veste bem, testemunha o poder do amor, bebe no bar de graça e se lembra do dia com fotos hilárias. E quanto mais loucura, melhor, não é mesmo? Bom, nem sempre. Um padrinho chamado Lee Coleman fazia parte de uma sessão de fotos para o casamento de seu melhor amigo, quando decidiu fazer alguns movimentos para realmente fazer as fotos se destacarem. Mas não foi só isso que apareceu. A costura da calça estourou, rachando bem no meio. E isso foi logo antes da cerimônia. Ele rapidamente pegou a ajuda de uma dama de honra próxima, que acabou costurando e prendendo as calças, bem a tempo do grande evento. Felizmente, a dama de honra fez um trabalho tão bom que a solução de emergência aparentemente durou toda a recepção. Bom, pelo menos ele estava vestindo roupas íntimas limpas. Eu espero. O melhor inimigo do homem Os cães são criaturas bem intuitivas, que geralmente conseguem dizer quando algo está errado com seu dono. Houve histórias de cães alertando outras pessoas que seus donos estavam inconscientes, e outros que até pularam no peito de seus donos, dando-lhes uma forma de RCP, que o salvou de ataques cardíacos. Mas nem todos os cães são heróis. Na verdade, alguns são bem vilões, como Hailey Deacon descobriu quando filmou a reação de seu cachorrinho, Duncan, ao fingir que engasgou. Hailey parecia pensar que Duncan tentaria salvar, mas depois de pegar uma faca de um suporte no armário da cozinha, parecia que Duncan queria só terminar o trabalho. Ou isso, ou o cachorro ficou pronto para uma cirurgia de emergência, para salvar a vida de sua dona. Mas e aí, por que você acha que ele pegou a faca? Diz aí nos comentários abaixo. Negação perigosa Quando se trata do mar de teorias da conspiração, na parte rasa temos aqueles que acreditam que o pouso na Lua foi uma farsa, e que a Terra é plana. Essas teorias são bem inofensivas, se não forem hilárias. Mas no fundo está uma conspiração muito mais prejudicial, que o Covid-19, o vírus que matou mais de 6 milhões de pessoas até hoje, não existe. Isso é o que o empregador e curandeiro de Sydney, Mohamed Char, afirmou idiotamente ao público ao longo de 2020. Ele pregou que as vacinas contra a Covid eram ineficazes, e que a pandemia era um mito. Em vez disso, ele encorajou seus seguidores a irem ao seu centro de cura, onde ele os curaria de quaisquer doenças, usando remédios naturais. Na minha opinião, parece que esse plano era apenas para aumentar as vendas dele. Mas em 2021, o plano de Char de provar que o Covid não existia, de repente desmoronou. Como? Bom, obviamente, ele pegou o Covid. Ele fechou o seu centro de cura, alegando que tinha um resfriado comum, mas cinco dias depois, foi levado ao hospital, onde o médico confirmou que ele havia contraído o vírus, e estava em um estado grave. Sua família pediu aos seus seguidores que orassem por ele, com um deles sugerindo que ele bebesse água quente com limão, para adiantar a recuperação. É, com certeza isso ia resolver. Felizmente, Char se recuperou. Mas desde então, ele parece ter se acalmado sobre o Covid ser falso. Nossa, eu imagino o porquê. Fotos indesejadas Senhores, não posso acreditar que tenham que dizer isso. Mas se você enviar uma foto do seu documento, para uma mulher que não pediu isso, então você é tão patético quanto o seu picles presumivelmente minúsculo. Sério, é muito estranho. E algumas mulheres simplesmente não vão tolerar as suas tentativas desesperadas de tentar chamar a atenção delas, como essa usuária do Twitter. Ela recebeu a mensagem de um homem, pedindo para ela, ahem, ahem, rir do negócio dele. Quando ela disse que não, ele mandou uma foto mesmo assim. Ele provavelmente esperava que ela prestasse mais atenção nele de alguma forma perversa. Mas em vez disso, a senhorita veio com uma resposta muito engenhosa. Ela criou o que parecia ser uma mensagem automática, alegando que um bot de inteligência artificial havia identificado que uma mensagem não solicitada havia sido enviada. Também reivindicou que sua conta, juntamente com todas as informações associadas, como endereço de e-mail e localização, foram denunciados para a polícia. No entanto, se ele apenas respondesse ajuda, eles investigariam o assunto e as autoridades locais não entrariam em contato. Sendo a enorme criança que esse cara era, ele implorou por ajuda em letras maiúsculas. Aposto que esse cara ficou se contorcendo de ansiedade durante 24 horas, imaginando se a polícia bater em sua porta, depois que ele enviou essa foto patética. Eu espero que dessa vez ele pense duas vezes, antes de fazer isso de novo. Falha de cafeína Se você é um viciado em cafeína, assim como eu, vai saber que reduzir coisas como café e bebidas energéticas pode ser um pesadelo. A própria cafeína atua como um estimulante nervoso central, ajudando você a se sentir mais acordado. No entanto, uma dependência excessiva pode deixar você se sentindo muito lento. Então, quando um usuário do Reddit e amante de café decidiu adotar uma mentalidade melhor para sua grande próxima prova de direito, ele optou por abandonar o café completamente. Durante o mês inteiro, ele estudou muito e nem sequer tocou em café. Mas então, logo antes da grande prova, ele tomou uma grande xícara desse delicioso café matinal. Pensando que isso fosse lhe dar um impulso de que precisava para se sentir mais acordado durante a prova. Parece um pensamento bem inteligente, mas não foi assim que aconteceu. Veja bem, a cafeína não é apenas um estimulante, é também um tipo de laxante. Ou seja, além de receber um impulso, esse pobre estudante de direito teve que correr direto para o banheiro e passou 30 minutos do precioso tempo de prova lutando contra uma diarreia explosiva. É, cara, pensa numa decisão ruim. E você, qual desses planos você achou que acabou do jeito mais engraçado? E você alguma vez já bolou um plano tão ruim quanto algum desses? Conta pra gente aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!